É só enviar a fatura a Costa, ao cidadão António Costa, para ele pagar a deslocação que fez no Falcon para ver o jogo da bola. Meus caros vivam aqui na Guarda e à vinda para cá fiz um videozinho enquanto vim a conduzir, mas é óbvio que me estiquei um pouco e os nossos globalistas cortaram-me imediatamente, desmonetizaram ou desmagnetizaram, como eu digo, e de maneira que ficou para os meus apoiantes. Tem umas coisas giras, mas lá está, eles não deixam, eles não permitem. Então vou aproveitar aqui este cenário magnífico da sede da Guarda para vos falar do mesmo assunto que falei à vinda para cá, mas de uma forma mais soft, que é para ver se não me cortam também este, ok? Vamos lá! Bem, então é simples, é o caso do Falcon. O Falcon que foi desviado por António Costa, o Falcon que pertence a todos nós, nós é que pagamos o Falcon e o combustível e a manutenção e tudo isso e o piloto, e Costa desviou para ir ver o jogo da bola com o amigo Victor Orban, de quem enche a boca, dizendo o pior possível, o pior possível, ele na Europa é um fascista, é um carteirista, é um malabarista, mas depois quando precisa do voto dele para ser eleito daqui a um ano presidente do Conselho da Europa, aí já vale a pena ir à Hungria, ver um jogo de futebol ao lado dele, bater-lhe nas costas e dizer, ó meu fascista, ó meu malabarista, ó meu eletricista, tu vota em mim, porque sabes que eu passo a um gajo porreiro e tal e eu também sei agradecer. E pronto, e foi isto que aconteceu basicamente naquele desvio, naquela pirataria do ar que aconteceu sobre céus da Hungria, em que amigo Costa decidiu ir ter com o seu amigo Orban, que afinal são amigos, para verem um jogo em que estava também o selecionador português. Selecionador português quem ele foi dar um abraço, mas que acabou por não o ver. Bem, são coisas da vida. Entretanto, em sua defesa, coisa que ele não fez, não se defendeu ainda, mas em sua defesa vieram logo as segundas e terceiras figuras do Estado, as figuras tristes do Estado. Primeiro o Marcelo, que veio balbuciar uma desculpa qualquer, e agora a segunda triste figura do Estado, S.S. do PS, que veio também desculpá-lo, seja lá do que foi. Bom, Costa não precisa de desculpas, ele sabe se desculpar sozinho, mas a verdade é que ele está calado e deixa que os outros parlem ou palrem em seu nome. Eu no próprio sábado falei nisso, ainda não havia escândalo nenhum, hoje é um escândalo imenso, temos os comentecos todos da extrema esquerdoideira a criticarem Costa, e ele calado como há um rato. Ele está a deixar passar o tempo, como faço sempre, à espera que dias melhores venham, mas a verdade é que aquilo é indesculpável e ele tem que justificar porque é que fez aquilo que fez. Bem, meus caros, a única razão que me ocorre para ele ter feito o que fez, portanto, se vier o avião e aterrar na Hungria, é que ele, muito naturalmente, pensa que é o dono disto tudo. Ele pensa que é o dono de Portugal inteiro e tudo quanto Portugal tem. Ele acha que os portugueses são um rebanho imenso, que ele manipula como quiser, quando quiser, e tudo o que ele diga tem que ser aceito por toda a gente, por maior que seja o disparate, e tudo o que ele faça tem que ser aceito por toda a gente, por maior que seja a calinada. E, neste caso, é só mais um. Portanto, ele não lhe passa pela cabeça que não possa utilizar o Falcon, que é pago por todos nós, para dar umas voltas e aterrar onde quiser. Não lhe passa isso pela cabeça, quer dizer, mas ele é que é o primeiro-ministro. Ele confunde o cargo de primeiro-ministro com o dono disto tudo, ou de tudo isto. Primeiro-ministro, dono de tudo isto. Realmente, quase que rima, mas não é verdade. Ou melhor, no caso dele, até é. Ele é mesmo o dono disto tudo, a oposição bem berra, bem aparecem umas comissões de inquérito, mas aquilo não dá em nada, porque ele é realmente o dono disto tudo, quer queira ou quer não. Portanto, ele dispõe de Portugal inteiro, de tudo quanto Portugal tem, e do povo, que é o mais importante que Portugal tem, não é? E do povo, e portanto, eles dizem, agora apetece-me poisar ali, e pois ali, agora apetece-me ir para além, e vai para além, e não passa cartucho a ninguém, porque ele é o dono de tudo isto. Ele é o primeiro-ministro, dono de tudo isto. Ou seja, esta cultura que o Partido Socialista conseguiu a pouco e pouco ir consolidando em Portugal a cultura da posse, da propriedade do país, já nem digo do Estado, porque o Estado é a propriedade dele já há muito tempo, mas agora não é só o Estado, é tudo, é tudo quanto o Estado tiver, e qualquer dia, qualquer dia não, já vai sair a lei, ou já saiu, que permite às câmaras municipais e ao Estado, alugarem as casas que estejam devolutas. Portanto, ele já é o proprietário, não só do povo, mas também daquilo que o povo tem, das propriedades do povo. É o dono de tudo isto. E, portanto, agora já é muito tarde, ele já tem a minha idade, mais ou menos, não é agora, com 62, 63 anos, que se vai aprender que não é assim. Porque ele chegou onde chegou, ele chegou a Primeiro-Ministro, a pensar que era assim, e a fazer assim, a apoderar-se de tudo, a capturar tudo, a tomar conta de tudo. Mas qual cis, qual carapuça? Mas qual justiça, qual carapuça? Eu sou do tempo em que uma Ministra da Justiça dizia que não havia corrupção em Portugal, e dizia isto sem se rir. Ela dizia isto séria, uma cara séria. Bom, eu sou desse tempo, e olha, não foi há muito tempo, mas já foi no tempo do Governo, do Primeiro-Ministro, do dono de tudo isto. Eu sou do tempo em que, e aí já é mais recuado, eu sou do tempo em que a Justiça era independente, em que não era Costa quem substituiu os procuradores. Eu sou desse tempo. E, nesse tempo, não passaria pela cabeça de ninguém que houvesse um Primeiro-Ministro que substituísse procuradores a seu belo prazer, e que metesse na Europa um procurador europeu que não tinha ganho o concurso. E que tivesse, fosse possível manipular, mentir em todo o currículo para ser aceito pela Europa. A Europa não quer saber disso para nada. A Europa aceita o que o Governo mandar para lá. Não era preciso mandar um currículo falso, dizer que ele fez isto, que ele fez aquilo, que investigou a Casa Pia, que foi o relator principal, quando ele não fez nada disso. Mas ele, Costa, António Costa, talvez naquela altura ainda fosse um pouco, como direi, ingênuo, e para tapar o sol com a peneira, como ele costuma fazer, foi isso que ele fez. Mandou para a Europa um currículo marado, falso. Entretanto, a advogada que ficou em primeiro lugar, tchau, Laura, teve que ir tratar de vida por outro lado. Portanto, o Costa é o dono do Estado e do aparelho de Estado. Tudo quanto há no Estado, o seu dono é António Costa. Portanto, que mal faz desviar um avionzinho, fazê-lo aterrar na Hungria para ver um jogo da bola? Não faz mal nenhum, aquilo é tudo dele. E é pronto, e é isto, e é esta a cultura a que nós chegámos 50 anos depois do 25 de Abril. Se alguma vez Salazar pensava numa coisa destas, se alguma vez Marcelo Caetano poderia sequer imaginar ele próprio ou alguém do seu governo fazer uma coisa destas. Não. Mas o que na altura, no tempo do fascismo, não é? No fascismo, como dizem os escardoidos, no tempo do fascismo era tudo muito mal. Epá, mas ninguém, ninguém com o seu perfeito juízo faria o que estes democratas fazem com a maior desfaçatez. Chegamos a ter, nós chegamos a ter saudades do tempo da outra senhora, porque pelo menos havia honradez e não havia corrupção. Não havia esta captura para o Estado. Salazar morreu pobre e estes morrem todos ricos. Nem sei se morrem. Se calhar quando chegar a vez deles já têm tantos milhões que até são capazes de viver eternamente, sei lá. Mudou uma peça, mudou um braço, mudou uma perna, mudou o fígado. E pronto, e assim ficam até o ano 3499. Bom, meus caros, mas nem tudo é mau e nem todos os problemas são de difícil resolução. Este, por exemplo, é de muito fácil resolução. É só enviar a fatura a Costa, ao cidadão António Costa, para ele pagar a deslocação que fez no Falcon para ver o jogo da bola. Pronto, passa-se a fatura, o senhor paga. Não sei como é que paga, porque ele não tem conta bancária. Embora tenha seis casas, seis em seu nome, todas compradas a metade do valor do imóvel, algumas a menos de metade, mas isso é porque ele é muito bom negociante. Agora, ele é simples, paga a fatura, 50, 60, 70 mil euros, o que é que é isso para ele? Pede o dinheiro à mulher, porque já sabemos que não tem conta bancária, a mulher empresta-lhe o dinheiro, depois lá lhe paga em género, em pacotes de arroz, ou feijão, ou grão, ou massa, ou algo que alimentar contra a fome. E fica o problema resolvido. E podem crer que, a partir desse dia, ele pensará duas vezes, até usar o Falcon, que é de todos nós, em seu proveito pessoal. E mais, a sua carreira de pirata aéreo termina aqui.